O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, participou na manhã desta quarta-feira da cerimônia de lançamento da chamada pública para apoio a ações emergenciais de enfrentamento à Covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro. O evento aconteceu virtualmente e contou com a presença da presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, dos reitores da UFRJ e da UERJ, Denise Pires e Ricardo Lodi, e de Rodrigo Oliveira, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro, além de lideranças comunitárias. A chamada pública vai financiar projetos em todo o Estado e as propostas devem se encaixar em quatro faixas, que vão de 50 mil a 500 mil reais. Inicialmente, serão selecionados 41 projetos para um orçamento de 4,5 milhões. O objetivo é alcançar 140 projetos, num montante total de 17 milhões de reais. Para o presidente da Assembleia do Rio, nada é mais urgente do que combater a pandemia, principalmente nas favelas. Precisamos, mais do que nunca, estarmos juntos nesse momento. Então, nada é mais urgente do que combater essa pandemia, em especial nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro, que tanto necessitam desse apoio do poder público e das entidades. Os números são alarmantes. A gente tem vivido, cada dia, um dia perverso, né? Pessoas próximas da gente, pessoas adoecendo, sendo internadas, pessoas morrendo. Mas a gente precisa, de mãos dadas, buscar a solução. Buscar, pelo menos nesse momento de pandemia, amenizar o sofrimento das famílias que mais precisam. A reitora da UFRJ, professora Denise Pires, lembrou da importância do auxílio emergencial aprovado na Alerje. O Supera Rio vai pagar até 300 reais de ajuda mensal às famílias mais pobres do Estado e está sendo regulamentado pelo governo. Os pagamentos devem começar no mês de abril. A morte, ela também vem através da fome. E nós, nesse momento, estamos vendo muitas famílias passando fome. E por isso também a Alerje foi fundamental. Mais uma vez, agradeço pelo auxílio emergencial. Nós precisamos de uma sociedade mais solidária, com mais compaixão. Já a deputada Renata Souza falou sobre a importância de dar atenção às favelas e às populações desses locais durante a pandemia da Covid-19. A parlamentar é uma das autoras da lei que destinou recursos do Fundo Especial da Alerje para a Fiocruz, visando a implementação do plano de combate à Covid nas favelas. Hoje, o lançamento desse edital me deixa muito feliz, em especial, não só por conta de toda a articulação necessária com a Assembleia Legislativa, os espaços de poder e também os movimentos sociais que foram protagonistas e lideranças comunitárias que foram protagonistas para o processo também andar e a gente desenhar um programa, um projeto melhor, adequado à realidade das favelas. Isso faz toda a diferença. No dia 31 de março, haverá um debate público para tirar dúvidas dos candidatos e para auxiliar no preenchimento dos formulários. Mais informações, regulamento e ficha de inscrição podem ser encontrados no portal eletrônico da Fiocruz.